Bom dia SP São Paulo, bom dia São Paulo, bom dia Rodrigo Boccardi, bom dia, estou filmando aqui, eu sou aqui de São Mateus, Fazenda da Juta, estou aqui filmando aqui, aqui na... Perto aqui do terminal, do terminal São Mateus, aqui na Adélia Chofe, avenida Adélia Chofe, que é divisa para São Paulo e Santo André, certo? Aqui próximo aqui do terminal São Mateus, altura aqui dos 5.470. Olha a bagunça sujeira, que a prefeitura, a subprefeitura aqui de São Mateus, ou de Santo André aqui, está deixando aqui, uma parte aqui que poderia ser uma pracinha para os moradores aqui, da Adélia Chofe, aqui da Vera Cruz, da Jardim Valkyria e da Fazenda da Juta. Olha só a sujeira, a bagunça que está aqui. Olha, não tem condições de andar, de brincar, trazer as crianças aqui para brincar, e nem nossos animalzinhos, nossos cachorros, nossos pets, né? Eu gostaria que o Bom Dia São Paulo entrasse em contato com as subprefeituras para mandar limpar aqui. Vocês estão vendo? Está uma vergonha. Avenida aqui Adélia Chofe, São Mateus, altura do número... 4 mil... Aliás, 5 mil 470. Próximo aqui do terminal São Mateus. Olha a vergonha que está. Entendeu? Eu agradeço muito se a Michele Barros também entrar em contato com as subprefeituras de São Mateus e de Santo André para ver quem é que pode estar limpando a nossa praça aqui, perto dos córregos. Tá, galera? Eu sou o Marcelo Araújo aqui da Fazenda da Juta, em São Mateus. Beleza? Eu peço, carecidamente, que eles venham limpar aqui, tirar essas bagunças, esses entulhos. Tá bom? Agradeço. Bom dia, São Paulo. E bom dia, São Paulo. Vota já. Fui.